E vou fechar o vídeo, acabar com o vídeo. Ó, beleza. Pai, ganhamos três aí com o nosso bot. E até dali dois. Olá, pessoal. Então, estamos aqui na continuação do nosso bot. Vamos partir hoje para a parte gráfica. E para construir essa parte gráfica, nós vamos usar o Tecinter. From Tecinter. Import. Aí, eu vou importar todos os métodos do Tecinter. Essa é a biblioteca para a gente fazer a nossa parte gráfica. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é chamar a janela em que vai ficar a nossa parte gráfica. Vou chamar de tela. Tela é igual a TK. Vou chamar dessa forma. Pronto. Então, se eu rodar aqui... Beleza. Aí, chamei a nossa janela. Então, vamos continuar o nosso código. Vou fechá-la aqui. Mas, antes de colocar alguma coisa nessa tela, eu vou definir essa tela como não redimensionável, ou seja, ela não vai ser responsiva. Então, o tamanho que eu defini aqui vai ser o tamanho final dela. Não vou poder nem aumentar nem diminuí-la no momento que o programa está rodando. Então, para eu fazer isso, eu escrevo assim, tela resisable. Assim. Aí, aqui, quando a gente define se ela vai ser dimensionável ou não, se vai dar para redimensionar ou não, a gente define isso tanto com a altura como com a largura. Então, eu vou colocar todas as duas como falso. Ou não vou dar um tamanho definido para a nossa tela já de início, não. Eu vou dar tamanho para os elementos. Aí, no momento que eu for dar tamanho, vou colocando o tamanho dos elementos, a janela vai sendo montada. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, é dar um título para essa tela, que vai ser tela.title. Então, eu vou chamar de bot. Então, a nossa tela vai chamar bot. Pronto. Está bom? Então, a nossa tela vai chamar bot. Depois que a nossa tela chamar bot, aí, nós vamos começar agora a trabalhar com ela. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir a mensagem inicial que vai aparecer no nosso bot. A mensagem inicial vai ser Tejiros Double Blaze. Então, para a gente colocar os elementos dentro do Tequinter, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar esses elementos. E depois que a gente criar esses elementos, a gente coloca ele na tela. Então, eu vou criar aqui um elemento chamado mensagem, que vai ser a mensagem inicial do nosso bot. Como é que a gente cria? Então, se é só um texto dentro do Tequinter, se eu quero só um texto, eu chamo de label. Label. Daí, existe um detalhezinho. Como nós vamos trabalhar só com uma tela, no caso do nosso programa aqui, eu não vou referenciar dentro do label em qual tela que ele vai estar, porque só vai ter uma. Se eu tivesse mais do que uma tela, eu teria que colocar, por exemplo, eu colocaria aqui, de cara, tela primeiro. O primeiro que eu colocaria era referência. Essa label vai ser de qual tela? Então, se eu tivesse mais do que uma tela dentro do nosso programa. Como a gente tem uma tela só, não vou fazer essa referência, não. Eu já vou direto para o nosso texto. O texto que vai ter na nossa tela, que vai ser giros do double da blaze. Tá? Pronto. Tá aqui. Depois disso, a gente vai pegar o fundo, vai ter um fundo, vai ter esse texto, esse texto vai ter um fundo, aí o background, bg. Se eu não me engano, eu posso escrever background também. mas eu vou escrever bg, que é bem mais tranquilo, bem mais fácil e rápido de escrever, né? A cor que eu vou colocar aqui vai ser a cor preta, tá? Black, né? É. Vai ser a cor preta. E depois, eu posso colocar também, posso não, né? Eu vou colocar aqui a cor do texto. A cor do nosso texto, fg, né? Vai ser branca, tá? White. Então, está aqui. a nossa cor de texto. Aí, depois que eu tiver essa cor de texto aqui, nós vamos definir a altura. A nossa altura, eu vou colocar a altura valendo 2, tá? O tamanho da nossa fonte, ou seja, o tamanho do nosso texto. Aí, com relação ao tamanho do nosso texto, da nossa fonte, tá? A primeira coisa que a gente coloca como referência é a fonte, né? O nome da fonte. Como eu quero a fonte padrão mesmo, isso aí não veio ao nosso caso aqui, eu vou deixar um texto vazio, tá vendo? E o tamanho, eu vou colocar tamanho 12, tamanho da nossa fonte. Eu poderia ter colocado ali a largura, mas não tem problema. Eu vou colocar aqui, a largura vai ser igual a 96. Tá? A largura aqui. Então, beleza. Pronto. Tá aí. O nosso texto está criado. Mas o nosso texto está criado, mas ele não está dentro da tela ainda, tá? Como é que eu vou colocar ele dentro da tela? Então, para eu colocar ele dentro da tela, eu tenho que fazer o seguinte. Pegar essa variável que nós acabamos de escrever aqui em cima e chamar aqui, ó, o grid. Tá? Aí, nesse grid, a gente define aonde esse texto vai ficar. Né? O t quinta, ele funciona como se fosse o Excel, a planilha do Excel em que ele tem linhas e ele tem colunas. Essa mensagem, tá? E nós vamos colocar ele na linha 0, que é a primeira linha, né? Então, roll, 0. E em qual coluna? Tá? A coluna vai ser a coluna 0 também. Coluna vai ser a coluna 0. Então, aqui já deve estar funcionando para a gente direitinho. vamos ver aqui. Bom, deu um erro aqui porque eu esqueci de colocar a fonte igual, Se eu não colocar a fonte igual, não vai funcionar mesmo. Então, vamos rodar. Então, tá aí. Tá? Nós temos a nossa tela, tá? Aqui na primeira linha e na coluna 0, tá? Nós temos aí o nosso texto. giros, double, blaze, eu coloquei na cor preta. Eu quero que essa linha aqui, Que essa coluna 0, se você lembrar do Excel ou lembrar do Google's planilha, existe o mesclar célula, né? Existe o mesclar célula. O que é o mesclar célula? A gente pega uma célula, né? E essa célula, ela vai ocupar quantas colunas eu quiser, né? Vai ocupar 3, 4, 5 colunas. Só que aqui embaixo, né? Embaixo dessa linha aqui, nós vamos colocar mais 5 elementos aqui embaixo. É isso, tá? Então, nessa linha 1, eu vou ter 5 colunas, tá? Então, para essas 5 colunas ficarem embaixo desse giros, eu preciso mesclar essa linha 0. Como é que eu faço para mesclar essa linha 0? Eu meço, Colun... Spa. Aí, eu vou colocar aqui, ó, 5. Quando eu faço isso, o que está acontecendo? eu estou mesclando, tá? Para que essa coluna 0, né? Para ela ocupar 5 colunas, tá? Então, se eu colocar para rodar de novo aqui, não aconteceu nada. Por quê? Isso só vai ser visível na hora que eu colocar a linha de baixo, ok? Então, vamos colocar a linha de baixo aqui para a gente. Na linha de baixo, nós vamos precisar ter, aí, no caso da linha de baixo, nós vamos precisar ter 5 elementos e cada um desses elementos, né? Nós vamos ter aí, nós vamos ter os 5 números com os 5 fundos de acordo com o que vier na nossa API, né? Então, vamos colocar os 5 elementos. Esses elementos são o quê? São os números, né? Então, eu vou colocar aqui como n, tá? Quem vai ser o primeiro número? Então, eu vou colocar aqui o primeiro número, tá bom? O n1 vai ser igual ao quê? Vão ser labels, né? Então, esse n1, né? Vai ser um label, Então, esse n1 vai ser um label, tá? E esse label vai ter o mesmo esquema do de cima. Então, vamos lá. O nosso texto aqui vai ser o quê? O nosso texto, agora, no início, eu não vou colocar nada como texto, não. Ah, por quê? Porque esse texto vai vir da nossa API. Então, eu não vou colocar nada como texto, tá? A nossa API que vai definir o texto que vai vir ali. Aí, depois, a cor de fundo. A cor de fundo, nós vamos colocar aqui, só para aparecer, tá? Vou colocar a cor de fundo cinza. Aí, na hora que a API vier, né? Nós vamos modificar essa cor de fundo. Nós vamos fazer isso com todos os cinco elementos que estão ali, tá? Então, tá aqui. Nós temos a cor de fundo. Então, tá aqui, gray. A cor de fundo vai ser gray. a cor do texto, aí, no caso, a cor do texto, aí a cor do texto, eu já vou fazer o seguinte, a cor do texto já vai ter uma cor de texto definida. Não precisa ficar mexendo nessa cor de texto de acordo com que vier da nossa API, não. Então, a cor de fundo, eu vou colocar a cor de fundo aqui como sendo branca. Então, beleza. A cor de fundo branca. aí a altura, nossa altura vai ser cinco, tá? Então, eu vou colocar aqui a altura cinco, vai ser cinco. Mas, o que eu vou fazer, eu vou colocar aqui a nossa largura ali. A largura valendo, não sei, a largura vai valer quinze, né? Se você observar, como eu vou ter cinco ali, né? Então, beleza. Nossa largura, a largura dessa língua vai ser de quinze, tá? E a fonte? A fonte, eu vou seguir a mesma coisa, só não vou esquecer o igual, né? A fonte, qual vai ser a fonte? A fonte vai ser automática, tá? O tamanho que não vai ser. Aí o tamanho da nossa fonte vai ser de quinze. Ok? Então, a nossa fonte vai ser de quinze, vamos fechar aqui. Então, é disso que a gente precisa para colocar os cinco números na parte gráfica do nosso programa. Então, ali nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com cinco elementos iguaizinhos a esse n1, só que com nomes de variáveis diferentes. Então, vai ser n1, n2, n3, n4, n5. Vou acelerar aqui, né? para a gente construir esses cinco de uma vezada só. Depois de feitas as variáveis, nós vamos colocar essas variáveis dentro da nossa parte gráfica. Mas lembra que todos eles vão estar na linha 1, né? A primeira linha é linha zero e todos eles vão estar dentro da linha 1, só que em colunas diferentes, né? Então, vamos fazer aqui o seguinte, o n1, tá? O n1, ele vai estar, né? Para colocar, eu preciso de um grid. O n1, ele vai estar dentro da linha, no caso, como é a segunda linha, linha 1, tá? E dentro da coluna, zero. Ok? E vamos fazer os outros aqui, acelerando o nosso vídeo. E dentro? Coloquei todos ali, agora eles vão estar em colunas diferentes, que nem eu acabei de falar com vocês, né? A linha vai ser na linha 1 e as colunas vão ser colunas diferentes. Então, vai ser na coluna zero, a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3 e a coluna 4, tá? Pronto. Vamos colocar o nosso código para rodar para ver se vai aparecer esses elementos. Aí. Beleza. Eu vou fazer agora o seguinte. Esse giros double blaze aqui, essa cor preta, não vai dar boa não. Por quê? Porque aqui nesses elementos aqui embaixo, nós temos também a cor preta. Então, eu vou colocar aqui em cima como sendo azul, tá? Só para ficar melhor para a gente. Então, vamos colocar ali em cima, sendo azul. Então, ao invés de ser preto, vou colocar aqui, ó, blue. Pronto. Então, colocando azul. Bom, então, logo abaixo dos cinco números, né, que vão vir lá da blaze, nós vamos precisar de um botão, né? Como é que a gente vai criar esse botão? Então, como é que vai ser a criação desse botão? Então, vamos lá para o nosso código para a gente ver como é que vai ser. Então, beleza. Logo abaixo aqui, vai ter um botão, vou chamar de botão mesmo. btn, pronto, btn, btn, o btn, aí o btn, né, que tem, basicamente, né, os mesmos atributos da label, tá? Tem texto, aí o texto nós vamos colocar aqui, vai ser clique aqui para atualizar, clique, clique, clique para atualizar, para atualizar. Pronto, esse é o nosso texto. Depois do nosso texto, eu vou colocar uma altura, a largura e a fonte. E tem um detalhezinho aqui, o comand, o botão, né, ele, ele realiza uma ação no momento que você clica nele. E essa ação a gente coloca dentro do comand, né, então esse é o atributo, né, específico aí do, do botão para ele realizar uma ação. Dentro desse comand, a gente coloca uma função, qualquer, a função que você quer que, aquele botão execute. Então, eu vou criar uma função aqui em cima, def, teste, eu vou chamar de função teste, vou testar. Então, aqui a função teste, né, a única coisa que essa função vai fazer é printar um ok para a gente. Então, ok. Printando ok, então, eu vou colocar aqui embaixo a referência, a comand, vai ser, ó, teste. Quando a gente coloca a função como referência, né, pro comand, a gente não coloca, ó, esses parênteses aqui, tá? A gente só coloca a função como referência. ok? E depois que a gente colocar esse botão aqui, né, a gente colocar essa variável botão, a gente precisa colocar essa variável botão dentro da parte gráfica do nosso programa, que vai ser com um grid, igual nós fizemos nos outros, btn.grid. Aí, aonde que vai ser, né, vai ser na linha, vai ser em qual linha? Vai ser na linha 2, né, coluna 0, né, só que eu quero que esse botão, ele, ocupe 5 colunas. então, ó, então, ó, corem, span, igual a 5, beleza? Então, show de bola, vamos lá, rodar pra ver o que que vai acontecer. Eu não quis colocar uma cor, esse botão lá, porque ele tem uma cor padrão. Tá aí. Então, tá aí, ó, o botão, clique pra atualizar, ele tá aqui, ó, vou clicar, ó, ó, tá vendo? aí ele printa ok na tela pra gente. Então, beleza, tá tudo funcionando direitinho. Só tá faltando mesmo a gente colocar as nossas referências. Pronto, então, o nosso, a nossa parte gráfica tá praticamente funcionando, só tá faltando colocar aqui embaixo mais um elemento nessa parte de baixo, né, porque vai ser a previsão da próxima cor, né, e fazer a referência pra API. Então, ó, beleza, funcionando tudo direitinho, show de bola. Vamos fazer a referência pra API de uma vez. Nós fizemos, né, o estudo da nossa API. Vou apagar aqui essa função teste que tá aqui em cima. Vou tirar aqui do command. Se você lembrar da nossa API, né, eu tava buscando tudo na nossa API, o que eu vou fazer aqui na parte de cima? Eu vou colocar as funções, né, que vão chamar aquela API pra gente. Bom, então tá aqui, né, a nossa, uma das nossas linhas, né, do nosso estudo do primeiro vídeo. E se você não assistiu ao primeiro vídeo, o vídeo tá em nosso card aí em cima. E aqui, o que eu não tinha colocado lá, né, no nosso primeiro vídeo, foi essa parte aqui, ó. O que essa parte aqui faz? Ela só pega os cinco elementos que aparecem, que chegam pra gente da API, né, e inverte eles. Por exemplo, se os elementos forem, sei lá, vamos colocar aqui embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, né, na Blaze, a contagem da Blaze, se você olhar lá na Blaze, ou você não conhece a site da Blaze, dá uma olhadinha lá, né, ao invés de estar dessa forma, tá ao contrário, né, ao invés de estar dessa forma, né, porque aparece lá na Blaze, aparece da direita pra esquerda. Conforme os elementos, né, vão surgindo elementos novos, né, que saem lá nos giros da Blaze, eles vão sempre aumentando do lado direito, e não do lado esquerdo, tá, então, o que que acontece lá? Na hora que eles vão aumentando, eles vão entrando do lado direito. Então, na hora que ele vem pra gente, ele aparece dessa forma. Isso aqui, ó, foi colocado lá, do lado direito, isso aqui vai sendo um colocado do outro lado, na Blaze, um do lado do outro, mas sempre do lado direito. Então, da maneira como a gente lê aqui, não é a forma como aparece na Blaze, né, porque a ideia do nosso programa é refletir o que está aparecendo lá na Blaze. pra refletir o que está aparecendo na Blaze, isso aqui só tem que ficar invertido. Ao invés de estar 1, 2, 3, 4, 5, tem que ficar assim, 5, 5, 4, 3, 2, 1, tá? É isso. Então, essa última linhazinha aqui, ó, ela faz isso, tá? Ela pega todos os elementos da linha e inverte. Então, vamos pro outro pedaço de código que está lá no nosso vídeo 1, tá? E vou colocar ele aqui, só que ele vai estar dentro de uma função. Bom, pronto. Tá aí, outra parte do código que também está no vídeo 1, né, que é a parte do código em que faz o quê? Pega a cor e pega o número, né, e transforma literalmente no nome da cor, né, para a gente poder jogar para o nosso programa agora. Então, essa função, então, tem essa função aqui, buscar giros, o que essa função, essa funçãozinha aqui faz? Tá? Ela vem aqui, essa últimas aqui, né, ela pegou todas as informações, só que ao invés de eu colocar, aí, aqui embaixo, ó, eu vou colocar um return, return o quê? Últimos. Vai retornar essas últimas, esses últimos, vai retornar os últimos, esses cinco últimos giros para a gente, ok? Aí, depois que retornar esses últimos giros para a gente, tá, o que que ele vai fazer, esses últimos giros dentro dessa lista bonitinha para a gente, tá? Ele vai vir aqui para dentro, vou colocar dentro dessa lista aqui, retornar cor e número, tá? Vou jogar essa lista aqui dentro, no momento em que eu jogar essa lista aqui dentro, aí eu vou fazer toda aquela transformação, que foi a última transformação que nós fizemos no vídeo anterior. Aqui eu vou mudar uma coisa que eu achei mais interessante, que é fazer o seguinte, quando for a cor branca, para a gente não precisar mudar muita coisa, né, do que a gente viu anteriormente, ao invés de a gente colocar aqui preto, deixa aqui branco, por que que eu vou deixar aqui branco? Porque não tem necessidade de aparecer o número zero para a gente, na Blaze não existe o número zero, não existe o número de 1 a 14, não existe o número zero, então não interessa para a gente aparecer o número zero, então eu vou colocar aqui a cor branca, porque aí na hora em que aparecer isso para a gente, né, na nossa parte gráfica, só vai aparecer um botão branco, tá, sem nada escrito nele, porque não interessa para a gente o que vai estar escrito que é o número zero ou não, porque para a Blaze não importa, o que importa é que é a cor branca e pronto, acabou, ok? Então, beleza, como é que nós vamos colocar isso no nosso código agora? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma função chamada atualizar, tá, essa função vai ser atualizar, essa função vai ser chamada pelo quem? Por esse botão aqui, clique para atualizar, então atualizar, pronto, esse botão aqui, ele vai chamar aquela função ali, tá, que é a função que interessa para a gente, o que que essa função vai fazer? Então, a primeira coisa que essa função vai fazer, é chamar a nossa API, então, dados, os dados da Blaze, quem é que traz os dados da Blaze para a gente? Vou arrumar aqui, quem é que traz os dados da Blaze para a gente? Quem traz os dados da Blaze para a gente? Essa aqui, buscar giros, então, eu vou pegar e fazer o que? Buscar giros, pronto, busquei todos os giros, depois que eu buscar esses giros, esse retâneo, o que esse retâneo faz? Esse retâneo, ele joga para dentro dessa variável aqui, a lista com as informações da API, tá, mas com as informações da API, né, depois que ela for toda tratada, com essa linha aqui, tá bom? Então, traz as informações da API, depois que ela for toda tratada, qual vai ser a informação que a gente vai pegar agora? A informação que nós vamos jogar dentro da nossa parte gráfica. Qual a informação que interessa para a gente na parte gráfica? O que interessa para a gente na parte gráfica é isso aqui, tá? Então, todo esse tratamento que nós vamos fazer aqui, isso é o que interessa para a parte gráfica. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui agora? Eu vou pegar essa função que está aqui em cima, ó, peguei. E vou colocar aqui, em vez de colocar giros, vou colocar o que veio da API, que está onde? Está em dados, blaze. Pronto. E agora, como é que a gente vai mudar isso dentro da nossa... dentro da nossa parte gráfica? Dessa forma aqui, ó. Se você lembrar, né, cada um dos valores que nós vamos... nós vamos colocar cada um daqueles valores dentro do n1, n2, n3, n4, n5. Número 1, número 2, n3, n4, n5. Que são os cinco números que vêm lá da blaze. Como é que a gente faz esse tratamento? Olha só, observe que eu coloquei os textos vazios. Está vendo? E a cor de fundo, eu coloquei todas as cores de fundo cinza. Isso é o que vai aparecer para a gente no momento que a gente abrir o nosso código. Depois que a gente clicar no botão atualizar, né, o botão atualizar que vai mandar nas cores desses elementos e no texto desses elementos. Ok? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Nós vamos fazer dessa forma. Nós vamos pegar agora, ó, cada elemento. Então, ó, vou pegar o n1. N1. O que eu vou modificar do n1? O texto. Não é o texte? Então, ó, texte. Vou modificar o texte dele. O texte do n1 vai ser igual ao quê? Então, lembra que as nossas informações, elas já vêm todas organizadas, na ordem toda, na ordem bonitinha. Então, se você lembrar, como é que vem, ó, o primeiro elemento é a cor de fundo, o segundo elemento é a cor do texto, e o terceiro elemento é o texto. Então, você tem o elemento zero, o elemento um, e o elemento dois. Então, aqui eu vou pegar de info, que vai vir dentro de info, vão vir cinco elementos, e dentro de cada um desses cinco elementos vão ter... vão ter três elementos. Tá? Então, ó, dentro de info, né? Que info que eu quero aqui para o n1? Ei! Que info que eu quero para o n1? Eu quero o primeiro elemento, é o info zero. Pronto! Dentro disso, o info zero. Qual é o texto? O texto, se você lembrar, se você lembrar, é só você olhar aqui, né? Qual o texto que vai ser? Vai ser esse texto aqui, ó, que está em qual posição? Na terceira posição, que, no caso, aqui vai ser no número dois. Dois. Então, esse vai ser o nosso texto. Então, esse vai ser o texto em todos. Então, ó, n1. Então, vamos acelerar aqui, que eu vou fazer isso em todos. O que vai ser atualizar está fazendo? No momento, atualizar, não é o que vai ser atualizar está fazendo, é colocando um texto nos nossos elementos. Vamos ver se está funcionando direitinho? Vou colocar para rodar aqui, para ver se se atualizar vai fazer isso para a gente. Ó. Colocando para rodar. Então, está aí. Vamos ver se vai aparecer. Ah, claro, né? Se eu não chamar o requests, não vai aparecer nada para a gente. Então, deixa eu chamar o requests aqui, né? Tem como? É impossível. Então, está aqui. Vamos rodar outra vez. Ah, eu não acredito que eu fiz isso. Mas, vamos lá. Show de bola. Quanto apareceu? Agora, deixa eu apertar e clicar aqui. Apareceu todos os números para a gente, que estão lá na Blaze. E aqui deu um erro, que eu não sei. É claro que vai dar errado. na hora que eu fiz ali a atualização, ó. Ó. Zero. Um. Dois. Três. E quatro. Né? E aqui eu tenho cinco elementos, mas aqui não, né? Viajei. Mas vamos lá. Vamos rodar mais uma vez. Beleza. Agora, é só clicar aqui, vai dar tudo certo. Aí, pronto. Pegou todos os elementos, que estão lá na Blaze. Claro, daqui a pouco a gente vai conferir isso aí, para o código não ficar muito grande. Então, beleza. Agora, só falta mexer nas cores de fundo, né? Dos nossos elementos. Então, a ideia para mexer nas cores de fundo, é a mesma. Tá? Então, vamos lá para mexer nas cores de fundo. Então, para mexer nas cores de fundo, ao invés de eu colocar aqui o text, né? Eu vou colocar o BG, né? Eu coloquei todos eles cinza, na hora que a gente for mexer aqui, né? Basta colocar esse BG e a cor que vai vir. Qual vai ser a cor de fundo? Então, vai ser todos esses infos que estão aqui, só que a posição, em vez de ser posição 2, tá? Vai ser a posição 0 de todos eles, tá? Aí, lembra que eu falei o seguinte, né? Nós não vamos trabalhar com a cor do texto, não. É porque todas as cores de texto, eu vou deixar todas elas brancas mesmo, tá? Para ficar melhor, né? E se você observar no nosso código, todas elas já estão brancas. Vou só copiar aqui. É... E aqui, ao invés de todos os elementos, né? Serem o 2, vão ser o... o 0. Pronto. Agora, na hora que eu rodar, ele vai trabalhar com as cores de fundo também. Pronto. Tem as cores de fundo. Tá. Então, vai estar vindo lá das informações da API, está vindo tanto o texto como as cores de fundo. Bom, beleza. Agora, como é que a gente vai trabalhar com a previsão? Então, vamos lá. É... Se você olhar esses bots na internet, né, eles não fazem previsão nenhuma. Vocês sabem que eles não fazem previsão nenhuma da cor que vai vir, né? Eles não fazem previsão tanto de cor que vai vir, como não fazem previsão de branco, não faz nada disso, tá? É só dedução. Então, com relação às cores vermelha e preta, eles trabalham com par e ímpar. Aí, é isso que eu vou colocar no nosso bot aqui, tá? Então, essa previsão é feita com o quê? Com o seguinte. Eles pegam todos esses valores que estão aqui e somam. Tá? Aí, agora eu não lembro qual vou... Claro que eu vou olhar aqui, né, o que é par e o que é ímpar. Mas, por exemplo, se for par, se a soma das cores for em par, eles colocam o bot para prever que a cor vai ser vermelha, por exemplo. E se a soma dos números for ímpar, eles colocam o bot para prever que a cor vai ser preta. É assim que funciona. Eu quis pegar essa ideia só para ser uma ideia mais didática, para a gente poder trabalhar dinamicamente, até com os elementos da parte gráfica do nosso bot. Ah, como é que eles preveem o branco? O branco também não é previsão. O branco, eles trabalham da seguinte forma. Existem quem olha para essas plataformas direto. O que eles fazem? Eles veem os números que, geralmente, antes de sair o branco, os números que mais saem antes do branco. Então, a partir disso, eles deduzem que aqueles números chamam o branco. Então, se dentro desses cinco números aí tiver um desses valores, aí eles colocam lá uma previsão mais ou menos. Ah, 15% de chance de sair branco. Tantos por cento de sair branco. Então, é assim que funciona. No nosso bot não tem essa parte do branco, não. É só a parte do par ou ímpar. Mas é assim que funciona. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa previsão aqui. Como é que vai ser a previsão? Então, somo os valores e vejo se vai ser par ou ímpar. Tá bom? E, a partir disso, a gente faz a previsão se vai ser preto ou branco. E a gente faz uns testes aqui no finalzinho do vídeo para ver se aquilo dá certo ou não. Mas, é claro, nada disso é real. É só uma questão de entretenimento mesmo. E vamos ver se funciona ou não. Pode ser até que funcione, às vezes, por sorte, né? Só sorte. Mas, não tem nada indicando que isso é verdade ou não. Aí, quem tiver que acreditar, acredita. Quem não tiver, não acredita. E pronto. Então, vamos lá. Então, para a nossa previsão, eu só preciso de mais um elemento aqui embaixo. E esse elemento só vai ter a cor vermelha ou preta. Esse elemento, tá? Ele vai ficar aqui dentro do atualizar mesmo, tá? Ele não precisa ficar aqui porque ele não vai precisar aparecer para a gente. Tá? Ele só vai aparecer, no caso, ó, esse elemento, ele vai aparecer para a gente agora. Depois, aqui. Então, vamos chamar ele de previsão. Previsão. Pronto. A previsão, o que vai ser a previsão? A previsão vai ser uma label. Essa label vai ter a altura. A altura dessa label vai ser 2. A altura 2. Pronto. A altura 2. E a largura dela, vai ser 96, claro. Pronto. Então, ela só vai ter a altura e largura. E o background dela? Então, o background dela vai ser o que vai interessar para a gente. tá? Então, beleza. A nossa previsão está ali. Então, deixa eu só confirmar aqui o que é par e o que é ímpar. Se for par, é preto. Então, vamos lá. Se for par, é preto. E se for ímpar, é vermelho. Então, eu tenho que somar, no caso, eu tenho que somar os elementos que saem daqui. Cadê? Aqui. Dados Blaze, né? Eu tenho busca giros. Aí, é aqui que eu pego os números, né? Aí, você tem o primeiro elemento é a cor e o segundo elemento é o número que saiu lá. Tá? Então, está vendo aqui? A cor e o elemento que saiu lá. Então, dentro de últimas. Dentro de últimas, não. Perdão. Esse últimas vai estar dentro de dados Blaze agora, no caso, né? Então, beleza. Se eu somar isso aqui, somar o quê? Somar isso aqui. O que vai vir aqui dentro? Vai vir um número for número, né? Por cada número em... Número em quê? Em dados. dados Blaze. Aí, se você observar, dados Blaze, cada elemento de dados Blaze, cada elemento de dados Blaze, que são cinco, em cada elemento tem mais dois elementos. É uma lista de dois elementos. Em que o segundo elemento é o número que saiu lá no... lá na Blaze, né? Então, eu vou pegar o quê? O segundo elemento, que é o elemento 1. Ó, no... Né? em dados Blaze. Então, esse segundo elemento vai ser o quê? O num... 1, né? Por... Se eu pegar essa soma, né? Vou pegar... dividir essa soma por dois, né? E o resto for igual a zero, significa que é par, né? Mas, antes, eu vou colocar aqui, né? A cor prevista, né? Então, está lá a previsão, ó. A cor... prevista. Qual cor vai ser prevista? Então, vou deixar aqui vazio. Cor breve, né? vai ser igual a... a black. Aí, como você tem duas opções, ou vai ser igual a zero, ou não vai ser igual a zero, então, else... cor prev... cor prev, né? Que é a cor prevista. vai ser igual a... vermelho. Pronto. É isso. Aí, depois que eu fizer isso tudo, né? Eu posso até... pegar esse... previsão. Vou poder colocar ali em cima já de uma vez, né? É... Deixa eu melhorar aqui. Ó. Não preciso nem disso aqui agora. Eu coloco aqui embaixo. Outro x. Pronto. Vai ter que aparecer de qualquer jeito. Vamos ver. Aí, aqui, ó. Coloco o background, ó. Vg é igual à cor prevista. Cor prev. Pronto. Essa vai ser a previsão. Aí, depois eu coloco no grid. Previsão ponto grid aí, qual linha que a gente está agora? Eu tenho a linha 0, a linha 1, a linha 2, a linha 3, né? Então, o row igual a 3, coluna igual a 0, e colunspan, colunspan igual a 5. Vai pegar 5 colunas. pronto. 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 É isso. Coloca para rodar, para ver o que vai dar isso. Rodou. Bom, então, o nosso bot está pronto. Tá? vou abrir aqui o site da Blaze para a gente ver se está pegando as informações direitinho também, né? Porque em momento nenhum eu mostrei se está pegando as informações direitinho ou não. Eu estou confunhando diretamente na nossa API e no tratamento que nós fizemos na nossa API. Então, vamos ver o que está acontecendo lá. Vou fechar tudo aqui. Bom, então, estamos dentro da Blaze. Eu vou clicar para atualizar. Atualizando, ó. 1, 2, 7, 1, 1. Então, está falando que o próximo que vai vir vai vir preto. Vamos ver se vai vir preto. Gale 2. Então, atualizou ali. Beleza. Vamos ver se vai vir. Caramba, não estou vendo o número. Ah, tá. Está rodando ali em cima. Beleza. Ó, preto. Ó, já ganhei uma. Então, beleza. Vou para o próximo aqui. Já mudou ali já, né? Ó, clicar para atualizar. Ó, lá. 10, 1, 2, 7, 1. 10, 1, 2, 7, 1. Está vendo? A mesma coisa que está ali em cima, está aqui embaixo na Blaze. Está falando que vai vir vermelho. Vamos ver. Ih, não veio, não. Já errou. Errou. Vamos ver. Gale 1. Então, a ideia é, vou continuar no vermelho. É isso. É, Gale, né? Gale é isso, né? É. Aí eu apostaria, dobraria a minha aposta de novo e iria para o vermelho. Acho que é isso. Cabidinho aqui para o vídeo. É claro que eu vou avançar o vídeo aqui, né? Ah, é. Não, não vou porque eu tinha apostado no vermelho. Então, vou dobrar no vermelho mais uma. Ih, caramba. Aí, agora seria a última vez que eu dobraria. Né? Vamos ver se vai sair. Né? Sem eu precisar atualizar ali. Eu não sei atualizar. Eu só falei que era em vermelho. Tem que vir vermelho pelo menos mais duas. Né? Então, a segunda aí. Vamos ver se vai dar boa o nosso bote. Bolsonaro é a primeira ali de sorte. Vamos ver. Gale seria o bendito Gale 2. Tem que dar vermelho. Vamos ver. Se eu estivesse apostando. É claro que eu não ia apostar. Ó. Deu vermelho. Gale 2. Ó. Beleza. Agora, se eu fosse fazer uma terceira aposta, uma última aqui só. Pronto. Vamos fechar aqui. Agora, eu estou falando que depois dos 6, ó. Vai vir preto. Se vier branco, aí ferrou tudo, né? Porque o nosso bote não está prevendo nada para branco. Só preto e vermelho. Eu vou ver aqui e vou fechar o vídeo. Acabar com o vídeo. Ó. Beleza. Vai, ganhamos 3 aí com o nosso bote. E até galei 2. Bom, então, esse foi o vídeo. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe. Comente. Que isso vai ajudar bastante o nosso canal a crescer. Obrigado pela visualização. Eu vou deixar esse código... O link para vocês baixarem esse código completo. É na descrição do vídeo. Eu ainda não tenho GitHub. Na verdade, eu tenho GitHub. Mas meu GitHub está meio desorganizado. Então, eu vou criar outro GitHub e organizar ele direitinho. Para eu colocar os códigos. Para eu colocar os códigos lá. Para ficar mais fácil. De vocês também ir lá e pegarem o código. Então, muito obrigado pela visualização. E até a próxima. Se inscreva no canal. E esses vídeos... Obrigado.